A arquitetura não se esgota, é bem fazer uma caça, a arquitetura não se esgota, é parte nenhuma, porque invade tudo, e tudo invade a arquitetura, é porque também é inválida, e é por isso que eu digo assim, foi giríssima a sua exatela, é evidente, você não é economista, para mim é evidente que não é, o politólogo também não é, o psicossociólogo também não é, jovem você é, epá, atenção, você não percebeu tudo, nós não percebemos nada de Áfricas em bolas, portugais, etc, isto é uma afirmação categórica, atenção, nós pretendemos perceber coisas que não percebemos, pronunciamos e fossem o horizonte, é um giríssimo, pá, aí não pense agora que é como o seu, aliás, em relação a este status cubo, eu sou um tipo de eliminado, deixou-se de eliminar, portanto, eu tenho as perguntas para a política, eu digo que é essa, eu sou um socialista, eu volto, estou pronto para morrer, eu sou eterno, escrevo, faço coisas, tenho filhos, etc, netos, etc, conheço relativamente, bem alguns dos sítios, dos sítios, pode ser valor, bem algumas almitas lá, daquela gente, nunca me encontrei que são no meu mercado, não é, agora estava mais a voltar, estava muito mais a perder, já conhecido, quer dizer, é o mercado, isto é, tinha que ter de ir apastado, mas estou a fazê-lo agora, não tive a oportunidade agora, as minhas aulas são piores do que esta conversa que estou a ter com o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, por favor, aprenda-me a aprender, as suas prioridades, toda a gente está destintas para elas, o rosto, o rosto, o rosto, a prioridade é uma coisa engraçada, a prioridade, a minha prioridade por achar não é ser eterno, não é ter uma estátua e aqueles povos que depois fazem aquelas coisas, mas esse problema é meu, vocês têm o direito de não ser firmado, tenho o direito de poder, tenho o ser eterno, etc, a arquitetura também não é propriamente uma confereria, isto mesmo, é uma direção ao mundo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.